Oi, Nono Ano. Nossa aula de hoje, na aula de lançamento, no caso, vamos trabalhar o livro Paradidático, aquele livro fininho, que tem o nome de Pelas Janelas da Mídia, Histórias Recontadas, onde a gente fala sobre os jornais, a mídia, em cima da história. No capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, lá da página 30, a gente vai falar sobre os meios de comunicação no regime nazista. No outro capítulo desse livro, nós falamos sobre o meio de comunicação, os jornais, no período republicano, no Brasil. Nesse capítulo 3 do livro Paradidático, a gente já vai falar sobre os jornais, a mídia, no período nazista, lá na Alemanha. Lembrando que a gente já estudou sobre isso, quando a gente falou sobre o totalitarismo, no livro grande. Então, vai ser basicamente uma conversa, uma aula bem tranquila, sobre coisas que vocês já sabem. Como a gente viu, o Hitler, ele, assim como Getúlio Vargas, usava a mídia para engrandecer a sua imagem, para se mostrar como amigo do povo, como uma pessoa que faz bem para a população. Então, a gente inicia a leitura lá na página 30, primeiro parágrafo. No começo do livro, citamos três diferentes formas através das quais os meios de comunicação podem se relacionar com a história. Na primeira delas, indicamos que a imprensa, assim como tudo que conhecemos, possui uma história própria e que essa história particular pode ser utilizada como ponto de vista. A partir dessa possibilidade de interação entre a história e os meios de comunicação, tratamos, na sessão anterior, de um período da história do Brasil, a Primeira República. A gente viu nesse capítulo, no capítulo anterior, como as mídias, elas, bem no início, elas colocavam muito das suas opiniões e o que elas defendiam. Não tinha um meio termo, não tinha imparcialidade. Os jornais, eles colocavam as coisas que eles defendiam. E é isso que esse tópico, esse parágrafo, ele está dizendo. Lá na página 31, no primeiro parágrafo, a partir de agora, avançaremos para uma segunda forma de relação entre os meios de comunicação e história. Agora a gente vai ver outra forma desses meios de comunicação. Já não pensaremos na mídia como ponto de vista na construção de uma história específica, mas como instrumento ou personagem na história geral. Para exemplificar essa outra forma de relação, vamos nos deslocar no espaço. Aqui a gente já vai ver, né, como a mídia, ela faz parte da história, como ela é usada como um instrumento, como ela se torna um personagem na história geral. Embaixo da imagem, tem outra leitura que a gente deve fazer. Foi durante essa crise que surgiu no país, em 1919, o partido nazista, que desde no início conseguiu atingir uma parcela considerável da população em torno de suas propostas nacionalistas, trabalhistas e xenófobas. E aí já vem falando um pouquinho sobre a característica do período nazista, né, e como que ela foi conquistando a massa. Na página 32, no segundo parágrafo, com o fim do pequeno período de estabilidade, a situação alemã voltou a se agravar. E o partido nazista, diante do caos social, voltou a ser visto como saída para os problemas enfrentados. É nessa conjuntura que retomaremos a atenção para os meios de comunicação e para a forma como eles foram utilizados para alcançar os objetivos do partido. Bom, aqui, né, no caso, a gente vê uma Alemanha em crise, a gente vê uma Alemanha numa situação bem ruim, e é onde o partido nazista, ele cresce, ele cresce sendo visto pela população como uma forma de mudar o contexto que eles estavam vivendo, mudar o panorama que eles estavam vivendo de crise, melhorar a situação do país. E aí a população acaba sendo a favor desse partido nazista. E esse partido nazista, no caso, vai utilizar os meios de comunicação para alcançar os seus objetivos, que no caso é se tornar o governo. Nesse regime, ao pensar nos meios de comunicação como instrumentos, estamos interessados em tratar de uso que tiveram, ou seja, em compreender como eles foram utilizados para auxiliar as finalidades nazistas. Entre esses usos, podemos destacar a constante popularidade do regime, conseguida, entre outros, pela grande habilidade com que algumas pessoas souberam utilizar os meios de comunicação. E aí está falando aqui como esse partido nazista, ele soube usar os meios de comunicação ao seu favor. Quando você estudou o governo nazista, assim também como fascista, né, na Itália, talvez tenha se perguntado o que fazia com que as pessoas daqueles países tivessem apoiado esses regimes. A gente não se pergunta, nossa, a população alemã era a favor do holocausto? Não viu o que estava acontecendo com os judeus? Pois a verdade é que havia um apoio massivo. A pergunta parece ainda mais necessária, pois hoje todos parecem concordar que esses regimes geraram um dos maiores crimes e crises humanitárias já vistas. De novo, a gente está falando do holocausto, né? Ou seja, hoje a história e a opinião geral são de que os regimes nazifascistas foram responsáveis por horrores e grandiosos desde respeito aos direitos humanos. Página 33, terceiro parágrafo. Sobre esse apoio, né, da população no caso, há quem diga que ele ocorria, pois as pessoas não sabiam realmente do que acontecia, pois as ações mais cruéis eram mantidas em sigilo, sendo conhecida apenas por poucos membros do alto governo. De maneira geral, entretanto, essa posição não é considerada muito realista pela maioria dos historiadores. Então, aqui fala que as pessoas apoiavam porque não sabia realmente o que estava acontecendo. Só que hoje, alguns historiadores discordam dessa visão, que a população não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Pesquisas posteriores comprovam, através de fotos, documentações e jornais, que a população sabia do que se passava, inclusive com algum detalhe, porque acabava sendo um pouco noticiado. Assim, a ignorância dos maus tratos não pode ser alegada em defesa da população que apoiou o regime nazista. Fica aí a resposta que a gente fez na página 32, da pergunta que a gente fez na página 32. Bom, agora a gente vai lá para a página 35, penúltimo parágrafo. O partido nazista não planejou um governo separado do povo, mas compreendeu desde cedo que, para alcançar os seus objetivos, era necessário envolver as massas nos seus planos. Ele não queria ter o povo ali, junto com eles, fazendo parte do governo, mas sabiam que precisavam do apoio desse governo. Não é por outro motivo que, na obra Menkaff, minha luta, de autoria de Hitler, são feitas inúmeras considerações sobre a propaganda para as massas e sobre a própria ideia de massas. E aí ele sabia, Hitler era muito esperto, ele sabia que os meios de comunicação tinham que ser usados a favor dele, para que a população o apoiasse, e consequentemente, ele teria então mais poder. Segundo Hitler, as massas têm uma capacidade de recepção muito limitada, uma inteligência modesta e uma memória fraca, ou seja, não conseguem decodificar e compreender nas mensagens dos meios de comunicação informações que sejam muito complexas ou transmitidas de maneira complexa. Por isso, a propaganda deveria se restringir a poucos pontos e repeti-los de diversas formas até que fossem inteiramente aceitos. Eu acho que o Hitler estava certo. Na página 36, segundo parágrafo, o partido nazista investia em discursos bem escritos e bem executados diante de grandes multidões. Na página 35, a gente acabou de ver que ele acreditava que, no caso, a população tinha que massificar as ideias, porque as pessoas tinham memória fraca. Então, isso explica o que a gente acabou de ler nessa página 36, que o partido nazista investia em discursos bem escritos e bem executados diante de grandes multidões. Ele precisava chamar atenção para ele. Provavelmente, se você consultar um livro de história sobre o período, verá fotografias registrando grandes reuniões de cidadãos e militares a céu aberto, em que todos se dispunham em pé e organizados em fila para ouvir o discurso do Hitler. Tem essas imagens no livro de vocês. Por mais que essas fotos, em geral, mostrem a quantidade de pessoas que compareciam a esses eventos, elas não representavam a totalidade da população do país. Então, para reforçar os ideais nazistas, nas pessoas que estavam nesses comícios, bem como nas demais, o partido utilizava dos meios de comunicação de massa com destaque para o cinema e o rádio. Assim, quando ele ia fazer os seus discursos, por mais que estivessem lotados, não tinha uma participação geral do povo. Então, ele acabava usando da mídia para chegar a mais pessoas o discurso dele. E uma dessas mídias que ele mais usou, da comunicação de massa, no caso, foi o cinema e o rádio. Página 37. No terceiro parágrafo, a gente continua a leitura. Os efeitos de longo prazo que o partido nazista desejava produzir na população podem ser divididos em dois grupos. No primeiro, havia o desejo de reforçar a apreciação de características já existentes na sociedade alemã, entre as quais estavam a devoção e respeito às lideranças, à pureza, à beleza e à superioridade dos arianos, e ainda a confiança nos projetos e na correção das ações, no caso do partido nazista. Da página 37, a gente vai lá para a página 42. Na página 42, a gente vai ler agora o quarto parágrafo. Todo mundo colocando na página 42, quarto parágrafo, que a gente vai falar agora sobre o cinema. Além do cinema, no caso. Além do cinema, outro meio de comunicação densamente utilizado foi o rádio. A gente viu lá que são os dois principais que ele usava para chegar, de certa forma, para todos os seus discursos. Então, a gente tem o rádio. Por mais que o cinema propiciasse o efeito de longo prazo a que nos referimos, a verdade é que, assim como hoje, as pessoas não iam ao cinema todos os dias. Era necessário um meio de comunicação mais rápido, cujo processo de produção não fosse tão demorado e que pudesse estar com as pessoas o tempo todo. Daí surge o quê? O rádio. Que 70% da população alemã ouvia esse rádio. O rádio, ele tinha, naquela época, a mesma utilidade do que é a TV hoje. Página 43, segundo parágrafo, se desde antes da ascensão do poder nazista, o partido nazista já sabia da importância da propaganda na condução das massas. Depois de 1933, eles não só potencializaram, como vimos através do cinema, sua produção, mas também cuidaram para que não fossem oferecidos discursos diferentes do aceito, no caso, pelo partido. Assim, tanto o conteúdo quanto a apresentação de propaganda passaram a ser controlados pelo Ministério de Informações Públicas e da propaganda. E aqui a gente vê como o Hitler, estando já no governo, ele começa a controlar a mídia, o que podia e o que não podia ser passado pelo povo. No parágrafo abaixo, para realizar esse controle, foi criada uma Câmara de Radiodifusão, que abrangia as emissoras de rádio, as associações de ouvintes, o comércio de transitores e a sociedade de radiodifusão, colocando todos abaixo do comando direto de quem? Do Ministério. Todos os funcionários de rádio foram obrigados a se filiar à Câmara para poder continuar exercendo o serviço, de modo que todos os rádios transmitindo de maneira oficial eram diretamente controlados pelos interesses nazistas. Bom, lá na página 45, para finalizar, último parágrafo, a história em questão não foi contada através do ponto de vista dos meios de comunicação, mas as particularidades de dois meios de comunicação, em especial o cinema e o rádio, foram utilizadas para nos ajudar a compreender por que os horrores dos regimes fascistas ocorreram e por que, mesmo depois deles, ocorreram poucas reações, sendo mantida a popularidade do governo e de seus líderes. O que acontece? Aqui faz uma crítica que, apesar da população saber de algumas coisas, graças ao rádio e ao cinema, na verdade só passava nesses dois setores o que o Hitler permitia. Então, é claro que o Hitler só vai permitir o quê? Coisas positivas. Então, a massa acaba tendo uma visão positiva dele, porque acreditava no que ouvia nas rádios e acreditava no que via nos filmes. Não tinha aquela crítica, olha, será que o que está passando no jornal é verdade? Ainda não se tinha esse pensamento crítico. Questão número 1, página 45, a reflexão e o exercício. Os meios de comunicação foram ferramentas importantes para os regimes nazistas, uma vez que auxiliaram o partido a expandir e popularizar suas ideias, além de ajudar a manter o apoio massivo da população. Cite algumas ideias vinculadas nos meios de comunicação da época e que tinham a finalidade de reforçar as concepções, no caso do partido nazista. Bom, a questão fica aí para vocês, a ideia de superioridade da raça ariana, o nacionalismo e o culto às figuras dos líderes. Dessa forma que eram utilizados, então, os meios de comunicação para sempre beneficiar os ideais dos partidos nazistas. Página 46. O cinema e o rádio estão entre os meios de comunicação mais utilizados para difundir e popularizar as ideias do regime nazista, como a gente viu em todo o texto. No sentido de reforçar o antissemitismo, a ação cinematográfica podia tanto afirmar preconceitos de maneira direta quanto construir enredos que emocionassem e reforçassem tais conceitos de maneira indireta. Explique por que a produção cinematográfica era interessante para o partido nazista e como ela era utilizada para reforçar os preconceitos contra os judeus de maneira indireta. Bom, o cinema era útil por atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, ou seja, por meio de comunicação de massa. Questão 3. O cinema é um dos meios de comunicação mais associados à propaganda nazista. Além dele, todavia, é possível destacar a grande utilização do rádio como canal de disseminação de ideias. Como a gente viu no texto, as pessoas não iam todo dia no cinema. O rádio era mais fácil. Sobre a utilização desse meio, marque o que for incorreto. No caso, o incorreto está na questão da 3, no caso, é a D. É incorreto dizer o quê? Que o rádio apenas era utilizado para transmitir notícias, sendo pouco utilizado para trabalhar ideias antissemitas ou valores nazistas. Totalmente errado, gente. O rádio foi muito, muito, muito utilizado, porque ele era mais objetivo até mesmo do que o cinema. Como eu disse, boa parte da população alemã ouvia rádio. Então, era mais rápido as notícias positivas de Hitler e do nazismo. Questão 4, página 47. Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida às massas, desenvolvida de modo a elevar em conta o nível de compreensão dos mais baixos. O essencial da propaganda era atingir o coração das grandes massas, compreender seu mundo e representar seus sentimentos. Sobre a propaganda do nazismo, é correto afirmar o quê? Então, a 4 fica a ser, a propaganda deveria estimular o ódio das massas contra grupos específicos, como judeus, negros, homossexuais e ciganos, que eram os objetivos do nazismo. Questão 5, nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, Hitler chega de avião com um esperado messias. O bimotor, plana sobre as nuvens, que se abre à medida que ele desce sobre a cidade. A propósito dessa cena, o cineasta escreveria, o sol desapareceu através das nuvens, mas quando o flunger chega, os raios de sol contam o céu, o céu hitleriano. O texto mostra algumas características centrais do nazismo. Qual é? No caso da 5, fica a questão C, o uso intenso do cinema como propaganda política e, é claro, o culto da figura do Hitler, do líder, que no caso é o Hitler. Galera, a gente fecha esse capítulo. Em breve estaremos voltando para o livro paradidático, mas na próxima aula de lançamento a gente volta para o livro grande, para ter novos conteúdos, para as novas avaliações. Como eu disse, aproveitem aí esse vídeo de lançamento, que é bem tranquilo, nada mais é do que uma conversa, para relembrar alguns contextos, para aproveitar e estudar para a próxima avaliação. Um abraço e até a próxima aula.